Eu me sinto responsável pelo Professor Will, vou buscá-lo. Professor Will, como se sente? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Mas que... Sur forests? Haha, minha senhor. Ah, minha senhor, por favor! Eu quero tentar de novo. Eu sei que eu vou ser melhor da próxima vez. Conquistar o mundo não é fácil, ah? Pela uma segunda chance? Tem, 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 tem. Você merece uma segunda chance? Isso aí, bobalhão, você se deu mal. Agora vai limpar o laboratório do professor. Vai.... 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 E as feiras não chegam. E a pela da... Que legal, Guilherme, conseguiu. Obrigado, eu acho que é uma questão de se concentrar na energia física. É, e eu ainda estou impressionado com a sua energia mental. Sabe o que é estranho? Eu pensei que os professores aqui tinham a maior moleza e a gente tinha que viver estudando. Mas aprendi uma lição. Se quiser ensinar, tem que estar preparado. É, parece que o professor também aprendeu. Aí os Power Rangers me salvaram. Bom, até amanhã na aula. Tchau, tchau. Está fazendo sucesso, professor. É, graças ao Rock, trocar de lugar com ele ajudou. Eu esqueci que ser adolescente é muito difícil. Aprender a ser mais tolerante. Olha onde estão. Nós temos umas perguntinhas para fazer sobre um certo sentido de professor. Livros roubados para ser exato. Eu só queria saber o que aconteceu com eles. Professor, conseguimos. Não conseguiram nada. Eu dei a Rock meus livros para ajudá-lo no programa de professor por um dia. Poderiam ter estragado a experiência toda. Isso, bicha. Zangado. Desculpe o maracujá. Não vai, não. Sim. Bom, eu acho que aprenderam com a missão. É, é. O senhor aprendeu assim. Valeu, professor, mão de barreta. Tchau, tchau.